Me Leva Junto Me Leva Junto Ninguém Te Pertenceu Ninguém Te Ama Como Eu Não Deixe O Sonho Terminar Meu Coração É O Teu Lugar Meu Corpo É Todo Seu O Teu Calor Me Aqueceu Não Deixe A Chama Se Apagar Meu Coração É O Teu Lugar Primeiro Amor Ninguém Te Pertenceu Ninguém Te Ama Como Eu Não Deixe O Sonho Terminar Meu Coração É O Teu Lugar Meu Corpo É Todo Seu É O Teu Calor Me Aqueceu Não Deixe A Chama Se Apagar Meu Coração É O Teu Lugar Meu Coração É O Teu Cinco O azul do mar e a força das ondas Vai e vem, traz no pensamento a saudade de você, que vontade de te ver O azul do mar e a força das ondas Vai e vem, traz no pensamento a saudade de você, que vontade de te ver O azul do mar e a força das ondas Vai e vem, traz no pensamento a saudade de você, que vontade de te ver O azul do mar e a força das ondas Vai e vem, traz no pensamento a saudade de você, que vontade de te ver O amor que eu te dei, o sonho que sonhei Isso não se faz, você jogou fora O amor que eu te dei, o sonho que sonhei Isso não se faz, você jogou fora A minha ilusão, a louca paixão É tarde demais, mulher, que pena Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo o impossível e você não há valor Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz, pisando sobre mim Desinspiradamente, desinspiradamente Eu choro por você Meu coração parece do seu amor Então vem, então vem, então vem Maltrata de ver, maltrata de ver Estou com saudade e a sua maldade me faz delirar Te perder, te perder, te perder Mas eu não vou desistir, mas eu não vou desistir Eu não vou desistir Eu não vou desistir, eu vivo sofrendo Eu tô te querendo nasci pra você se ganar Então vem, então vem Maltrata de ver, maltrata de ver Estou com saudade e a sua maldade me faz delirar Te perder, te perder, te perder Mas eu não vou desistir, eu não vou desistir Eu vivo sofrendo Eu tô te querendo nasci pra você se ganar E aí FM o dia Primeiro amor Primeiro amor